Oi gente, hoje eu vou te ensinar uma super sobremesa fácil, rápida, cremosa e deliciosa e é feita com tapioca granulada, só que dessa vez é de leite ninho com tapioca e um toque de limão e aqui eu vou usar o limão siciliano, mas se você não tiver, você usa o limão taiti que fica tudo de bom e a receita é super fácil e é só a gente colocar aqui na panela um litro de leite e uma xícara de tapioca granulada olha, eu vou mostrar aqui mais de pertinho pra você entender, ó, como ela é parece umas bolinhas bem durinhas e bem pequenas e agora eu já vou ligar o fogo e vou mexer aqui eu liguei no fogo médio e tô mexendo e a gente vai ver que o leite vai começar a ferver quando ferver, aí a gente desliga, só que a gente vai mexendo aqui o tempo todo dá uma olhadinha aqui eu fui fazendo assim, eu fui mexendo e de vez em quando eu parava um pouquinho pra ver se já tava levantando fervura, tá vendo, ó e quando começa a ferver, você desliga olha só como que já tá, tá vendo e agora a gente vai acrescentar aqui várias gostosuras leite condensado, uma caixinha aqui eu tô com o fogo desligado, tá gente uma caixinha de creme de leite um vidrinho de leite de coco de 200ml e uma xícara de leite em pó aqui você usa a marca que você quiser agora eu vou misturar e depois que eu misturar bem, eu vou ligar o fogo de novo vou ligar aqui o fogo no médio e vai ferver, gente, por 3 minutinhos só isso e a sobremesa já fica pronta acredita? e pra ficar mais fácil do leite em pó dissolver eu tô mexendo aqui com o fuê mas é só agora pra dissolver o leite em pó depois eu volto com a outra colher ó, viu que rapidinho e agora eu já vou ligar o fogo eu fiquei aqui mexendo de vez em quando, né e aqui já começou a ferver dá uma olhadinha, ó a partir de agora que a gente conta 3 minutinhos e vai mexendo o tempo todo prontinho, gente essa daqui é a sobremesa mais fácil que existe, né já vou desligar o fogo esses 3 minutinhos cozinha até ficar assim, ó legal, né e aqui a gente vai colocar mais 2 xícaras de leite assim, fora do fogo a gente faz isso que é pra continuar sempre cremoso e vou colocar também, gente uma colher de sopa rasa de raspas de limão vai ficar muito gostoso muito e aqui eu tô usando de limão siciliano, né mas você pode usar do outro também a gente mistura bem e já fica pronto prontinho, gente essa daqui é a melhor sobremesa que você vai fazer e agora eu já vou colocar na travessa e olha, gente, como rende já rendeu aquela toda e mais essa daqui e só pra você saber mais ou menos o tamanho da vasilha que eu usei aqui essa daqui tem 25 cm por 17 cm por 5 cm de altura e aqui, gente, tem 18 cm e pra ficar assim mais lindinho, né porque gostosão já tá eu vou colocar mais raspinhas de limão aqui por cima aí você raspa sempre o ralo no limão, tá não o limão no ralo e olha que lindo que fica e aqui você já pode comer assim, né quentinho ou então você deixa na geladeira e come a hora que quiser e fica assim sempre cremosinho e eu vou levar pra gelar eu deixei na geladeira até ele esfriar e olha, gente por enquanto os grãozinhos aqui estão pequenos mas se você for deixando na geladeira, né ou for comendo depois aí esses grãos vão aumentando mas ele continua cremoso e agora eu já quero saber e aí, tá servido? Aceita? e vem aqui que eu já vou te servir olha isso, gente eu te falei, né que era bem cremosão olha meu Deus essa receita você tem que fazer porque ela é muito gostosa e eu já vou te servir porque ela é muito cremosona e aí, aceita de novo? tá servido? e de tão gostosão que é eu até vou te servir de novo gente, porque ele é muito maravilhoso aceita? essa sobremesa aqui você tem que fazer porque pela minha cara assim de felicidade você já sabe, né que tá imperdível olha, tá cremosa o toque do limão faz toda a diferença não tá muito doce tá simplesmente o máximo e eu tenho certeza que vai fazer tanto sucesso que todo mundo vai pedir toda hora agora você sabia que aqui se você é daquelas pessoas que gosta cremoso assim você deixa a receita desse jeito se você gosta bem molinho na hora de servir ou de você comer coloca mais um pouquinho de leite então quer dizer todo mundo vai comer o ano inteiro essa gostosura e vai se deliciar, né e você merece um beijão hum, delícia perfeito, gente perfeito pega essa receita e coloca também no topo da lista porque ficou maravilhosa hum eu queria comer era tudinho de tão boa que tá e agora deixa aqui nos comentários que eu quero saber vai fazer essa delícia e se pra você aí a receita ficou um pouquinho grande porque você tem poucas pessoas em casa gente, olha faz meia receita mas não deixa de fazer e se você aí quiser também congelar deixa nos potinhos no freezer a hora que você quiser já tem um lanchinho bem gostoso e olha, gente faz aí porque essa receita tá boa demais e não tem mais tá boa demais Obrigado.